A Associação da Vip, Floriano Saneto, presidente. Nós estamos aqui agora com o deputado Luiz Carlos Raul, o autor da PEC de Reforma Diputada, que mais avançou nos últimos anos. Ela está pronta para ser votada. E nós viemos aqui conversar com o deputado da nossa preocupação sobre a emenda que foi apresentada nesse ano, 45, sobre a especulação de que o governo também apresente uma proposta de reforma. Então, sim, no sentido clássico, o que o senhor acha que seria melhor para a gente trabalhar aqui, para resolver, por vezes, por todo esse problema? Boa, Floriano. Obrigado. Por que facilitar se você pode complicar? É o que está acontecendo. Uma proposta pronta, o entendimento de quatro anos foi feito, de ampla publicidade, 170 palestras, 500 reuniões técnicas, pronta, está lá aprovada, por unanimidade, por todos os partidos. Houve uma iniciativa do líder Baleia Rossi de apresentar uma PEC, que é do Sessip, lá de São Paulo, que já está pensada na PEC que eu relatei. E estamos aguardando a proposta do governo, se vem com uma PEC ou vem com uma sugestão. Não sabemos ainda qual vai ser o terror e o tamanho desta proposta de mudança do governo federal. O fato é que o tempo está passando e estamos perdendo tempo. O Brasil está, sim, à deriva. Já estamos no quinto mês, a expectativa do PIB já caiu, daqui a pouco vai cair para 1%, que era para ser 3%. Não tem crescimento econômico, não tem empregos, não tem salário, não tem aumento salarial. Nós estamos encalacrados. Então é preciso tomar uma decisão. Se for seguir pela PEC 45 do Baleia, nós vamos trabalhar lá, a pensar lá. Mas é um tremendo desperdício de trabalho gigantesco que foi feito aqui na Câmara dos Deputados nos últimos quatro anos. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Nós estamos dando essa satisfação pública ao nosso associado, do trabalho parlamentar, do trabalho que a gente tem feito na reforma tributária solidária, para nós buscarmos subsídios como isso, para resolver essa questão. É o que está, a nossa reforma é a solidária, também chamamos de fraterna e solidária, porque a gente é realmente uma solução econômica e social. Vamos à luta, temos muita luta pela frente. Obrigado. Isso aí. Muito bom.